Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer mais uma receita que é pão de milho. Não é bolo, é pão, aquele para você comer com nato, com margarina. Ele fica muito gostoso e vai bem pouquinho ingredientes. Vou mostrar para vocês o que vai. Na bacia você vai colocar duas xícaras, ó, aquela maiorzinha que a gente tem em casa, de farinha de milho. Não é fubá, é farinha de milho. Duas iguais, tá? Uma de farinha de trigo. Três colheres de sopa de fermento bem cheia. Uma pitadinha de sal. E duas colheres de banha de porco, tá? Que é o que vai deixar o nosso pão de milho bem gostoso. Aí aqui agora eu vou dar uma mexida e vou esquentar a água. A água, gente, é um pouquinho pra mais quente do que morna. Você coloca o dedo assim, ó, que você quase não aguenta ficar com o dedo ali dentro. É um pouquinho mais quente do que morna, tá bom? A água já tá quente. Agora eu já vou começar a colocar na minha massa, tá? Vamos colocar na massa. Tá, e eu esqueci de falar, o fermento é um pacotinho daquele fermento de bolinha que a gente faz pão, tá? Eu uso aqueles de bolinha, não uso fresco. Eu gosto é desse. É um pacotinho. Eu desmanchei na água, tá? Na água fria mesmo. Tá? Tá aqui desmanchadinho que vai ser colocado por último. Mas vamos fazer a nossa massa do nosso pão aqui. Vamos mexer. Ó, meus amores, ó, a massa, ó. A massa fica bem, uma massa bem bonita. Agora vocês vão colocar o fermento, tá? Porque o fermento não coloca antes por causa da água, que a água é quente. Aí vai queimar o fermento. Pode não ficar aquele pão bom, gostosinho. Ó, a massa do pão tá pronta. Ó, gente, olha que linda que fica, ó. Ó, é aquela farinha que vocês usam pra fazer polenta, farinha de milho, tá? Ó, a massa é assim, ó. O tanto da água, eu não sei bem quanto foi, porque eu nunca, nunca mesmo, ó. Eu vou botando até eu ver assim que dá, tá? Aí é assim, ó, ela vai ficar assim a massa, ó. Tá vendo? O fermento é por último. Agora eu vou deixar aqui descansar uns 10 minutinhos e vou colocar na forma, tá? Depois eu volto mostrar pra vocês. Ó, já coloquei na forma. A minha forma é pequena, porque a receita foi pequena. Mas aí você, se quiser fazer aí, se você quer experimentar pra ver como é que vai ficar esse pãozinho, você faz esse tamanhinho, né, se você gosta de quando você dobra a receita. Só você cuida pra não ficar muito mole a massa, porque aí ele vai crescer e na hora que você assar, ele vai dar uma abaixadinha. Então você procura botar bem pouquinho a água. Quanto mais durinha a massa ficar, o seu pão vai ficar melhor, tá bom? Que não vai correr perigo de abaixar depois de ele assadinho, tá? Aí agora eu vou cobrir ele, vou deixar ele, ó, aumentar de volume, dobro, né? E vou assar e depois eu volto pra mostrar pra vocês depois de assadinho. Depois de quarenta minutos, o nosso pãozinho já tá assado. Olha, gente, como é que ele fica? Olha, olha aí. Colocar uma margarina, uma manteiga, né, uma nata. Esse pãozinho aqui é o tempo que a gente era, a gente, minha mãe fazia muito pra nós, quando nós era criança. Aí ela fazia aquela gemada de ovo e a gente passava nele pra comer, ele fica muito bom. Ele não fica doce, não vai leite, não vai ovos. Olha, e fica muito gostoso mesmo. Pra quem gosta de alimentos com milho, assim, de farinha de milho, ele fica muito gostoso. Faz de que vocês não se arrependem, porque ele fica bem gostoso mesmo, tá? Deixa quarenta minutos no forno, assando. Depende do seu forno, né? O meu é elétrico, eu deixei pra botar o duradouro mais tarde. Então, mais uma receita no canal. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve e ficam todos com Deus. Beijos, até o próximo!